É uma textura de praia, parece que ela está na praia. Isso a gente consegue com o moço e o secador da maçã no cabelo. E ele funciona super bem, porque ele fica com essa textura como se tivesse o cabelo sujo de marizia. E é bem de verão, bem fácil de fazer. E é bem de ver. E é bem de ver.